E aí De noite que fica bonito Tchau Tchau Os prédios todos são na Unic E aqui é só um campo Tem um outro Ela é linda Tchau Tchau Aquele cara verde Não, mas era o Mas é assim mesmo Não é Brasil não Um pacotinho de E os negocinho de enfeitar Ela tem vermelhinho Com verdinho Falando Por tudo Casa Feito Usado Ataio Asas Toma Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Obrigado.